O segundo grande componente que queria relatar é uma linha de crédito que vamos abrir no valor de 600 milhões de euros. Portanto, esta linha de crédito é uma linha de garantia mútua, com este montante global, do prazo de 8 anos, com carência de capital de 12 meses, e para quê? Para as empresas afetadas por perturbações, quer nos preços da energia, quer no preço das matérias-primas, quer nas cadeias de abastecimento e nas disrupções das cadeias de abastecimento. A linha de crédito é uma linha abrangente, é para todos os setores, não só envolvidos com custos de energia elevados, mas com outros efeitos da cadeia de abastecimento das matérias-primas e cobre também o comércio, o turismo, os serviços. É uma linha que vai ser operacionalizada pelo Banco de Fomento e que esperamos que esteja no terreno a partir da segunda quinzena de outubro.